Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Escondroid Seu canal de tecnologia Trazendo hoje pra você mais uma super dica aí do canal É muito legal mesmo Lembrando que a próxima videoaula vai ser aí sobre o Natal A gente vai trazer como colocar seu WhatsApp Num tema de Natal Eu tô falando da capa, letras, enfim Vai ficar muito top mesmo Aguarde aí Por isso que vocês devem ativar o sininho de notificações Pra poder ser notificado automaticamente aí pelo YouTube Quando eu postar um vídeo no canal, beleza? Dá like no vídeo, compartilha o vídeo Eu vou soltar a vinheta e já trago pra vocês aí como é que funciona Esse tutorial aqui, então roda a vinheta Então tá aí depois da vinheta Primeiramente vocês vão ter que ter aí o smartphone de vocês Esse app aqui, ó, o editor de fotos Eu acabei de falar, o link tá na descrição do vídeo pra vocês baixarem Ele é bem levinho, 4.7 MB Pra baixar até com 20 MB de internet aí tranquilo E se vocês baixarem, vocês vão tocar nele Essa aqui é a parte, é a interface dele inicial Bem simples, bem legal Pra você importar uma foto pra cá Você vai tocar em galeria Tem três barrinhas ali em cima, né? Do lado direito Vou deixar a setinha apontando Você vai tocar e vai procurar aí o seu aplicativo de fotos No caso eu utilizo o KickPick Esse aplicativo aqui Eu vou tocar em cima Se você tirou a foto aí com sua câmera Você vai vir aqui em câmera Na primeira opção Mas como a minha foto tá em download Eu vou pegar aqui A minha foto em download Essa aqui, ó Vou tocar em cima Pronto Essa aqui é a foto O que a gente vai fazer? A gente vai dar um zoom aqui na foto Vai deixar assim Bem baixo Onde tem um sinalzinho demais No canto inferior Você vai tocar E vai clicar em texto e imagens Clica Bem baixo também Só que no outro canto Esquerdo Você vai tocar em sinal demais E vai clicar aqui nessa forma geométrica Vai tocar aqui em cima dela Deixa aqui na forma oval Se tiver em qualquer outra forma Deixa na forma oval E clica em preencher Pronto Vai tá assim O que vai acontecer agora? Você vai tocar no nome cima Tem o nome acima Você vai tocar E vai abrir esse menu aqui De cores Vocês vão tocar aqui em conta gotas Aqui, ó Deixa eu dar um toque E você vai tocar Toque numa parte Que não fique muito escuro Não é muito claro E jamais toque em cima da espinha Porque vai ficar Com a cor da espinha E a gente não quer isso Eu vou tocar bem do ladinho aqui Eu vou procurar aqui, ó Nota que eu vou passando o dedo Aqui em cima da imagem E em cima tem um quadrado Que vai aparecendo a imagem Em cima da espinha É aqui, ó Eu vou colocar mais ou menos Aqui Pronto Dá um ok Nota que o nome acima Tá de uma cor Um pouquinho mais forte E o nome abaixo Tá um pouquinho mais fraco Vai tocar do ladinho Tem duas barrinhas Você dá um toque E as duas cores ficaram Similares Ficaram igual Você vai tocar em aplicar Pronto Só voltando aqui Mais um pouquinho mais aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui mais um pouquinho Diminui Deixa ela O tamanho da espinha Beleza Você vai clicar aqui no sinalzinho Log mais de novo De novo A forma geométrica E vai clicar em preencher Vai pegar uma outra imagem aqui Vai clicar em cima Acima Vai abrir o menu Clica em conta gotas E vai pegar uma imagem mais clarinha Toca aqui No queixo Por exemplo Vem aqui no queixo Dá um toque Pronto Aperta ok Clica nas duas barrinhas Para poder igualar A cor acima E abaixo E clica em aplicar Pronto Nota que fica uma cor Bem transparentezinha A gente está Tentando similar Ao máximo A cor da pele Como a cor da pele Da criança aqui Ela tem variações de cores Mais escuro Mais claro Vermelho Então é mais complicado Um pouquinho Para poder fazer aqui A nossa Digamos Maquiagem Ok Vamos ver se está muito forte Ficou muito forte Toca aqui Você vai selecionar A imagem Toca em cima Da espinha Digamos Que está O nosso Nossa forma oval Vai ficar selecionado Você vai tocar Nesse lápis Aqui embaixo Você vai clicar Em opacidade Você vai deixar A opacidade Em 27 Clica em aplicar Pronto Diminuiu Pronto Ficou melhor 27 Ok Vai Voltando em cima Da espinha E vai dando Diminui Para ver como é que fica A imagem E aumenta Para a gente ficar Continuando Então a gente vai clicar Aqui de novo Na forma geométrica Preencher 27 Já está Clica em aplicar E vamos diminuir A imagem Aqui Para poder Ajustar Em cima Da espinha A gente não A gente não quer Que fique Aquela coisa Muito Artificial Ok Ficou assim O que a gente vai fazer Agora Ó Você vai clicar Em Nessas três barrinhas Embaixo Primeiro Deixar selecionado O quadrado Apareceu Se você tocar Fora da área Em cima Da Digamos Que você vai tocar No pescoço Aqui Ó Ali Some Para aparecer Essa barrinha Essas três barrinhas Embaixo Tem que selecionar Então tem que tocar Em cima Da forma Oval Que a gente criou E vem embaixo Vem as três barrinhas E toca em cima Vai clicar em duplicar Vai clicar Outra camada Da mesma Você vai deixar Assim Diminui Ok De novo Duplicar E vai colocando Em cima Da outra camada Ok A gente diminui Mais um pouquinho Aqui Espera aí Deixa eu sair aqui Deixa eu diminuir Essa daqui Mais um pouquinho E diminuir A outra Também Para ficar Pronto Agora você vai fazer o seguinte Clica no sinal Assim de mais Forma geométrica Preencher Opacidade Você vai Não Vou clicar aqui De novo Vai em conta gotas E clica aqui Numa pele Um pouquinho mais escuro Clica em ok Clica nas duas barrinhas Do lado Para poder ficar Igual Assimilar as cores Ok E vai em opacidade Você vai botar aí Em 12 Aplicar Isso aqui vai variando De acordo com a pele Tem pele que é mais fácil De fazer isso aqui Como a dele Tem variações A gente tem que estar Procurando uma cor Aí Para poder não ficar Muito artificial Pronto Vai ficar assim Você vai clicar Deixar selecionado Vem nas três barrinhas Duplicar E vai colocando As camadas Uma em cima Da outra Vem Seleciona Duplicar E coloca uma Em cima Da outra E sempre Visando Como é que vai ficar Se não vai ficar Muito claro Ó Você diminui E vê se não está Ficando muito claro Eu vou diminuir Eu vou diminuir Essa imagem Eu vou criar Outra aqui É Sinalzinho de mais Forma geométrica Preencher Acima Conta gotas Eu vou clicar Numa cor aqui Mais Clara Ok Ok Clica Tá Essa camada Para ficar Em cima Da outra Lembrando Que tem Isso aqui É pelo celular Galera Tem formas Mais Fácil de fazer Pelo computador Pelo Fotoeditor CC Pelo Core Draw Dá para fazer Mas pelo celular É mais complicado Porque é difícil Eu estou passando Essa dica Aqui Em primeira mão Para vocês Beleza É difícil Achar Isso na internet Ó Eu vou Clicar aqui De novo Duplicar Camada E vou colocar Em cima Ok Vai diminuindo Para não ficar Muito Uma coisa Muito artificial Vou clicar Em Sinalzinho de mais Duplicar Aliás Sinalzinho de mais Tem 4 opções Clica na terceira Que é A forma geométrica E oval Já está Preencher Clica no nome Acima Conta gotas E eu vou botar Uma cor aqui Um pouquinho Mais forte Aqui Ok Simila as cores Opacidade Vamos botar aqui Em Vamos botar Em 10 10 Aplicar Aplicar Pronto Vamos diminuir Aqui Ok Ok Agora vamos Clicar nessa E vamos duplicar Camada E vamos colocar Aqui em cima Clica em cima Duplica Camada Já colocando Em cima Uma da outra Estou olhando Ok Eu vou deixar aqui Eu vou aumentar A opacidade Vou botar em 20 26 Aplicar 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 Diminui Para ver Se não está Aparecendo Ok Vamos aqui Deixar selecionado Vamos nas três Barrinhas E duplicar A imagem Vamos diminuir Deixar bem em cima Da espinha De novo Duplicar Ajusta E vai diminuindo De novo Duplicar Ajusta E vai diminuindo Nota que está sumindo A espinha De novo Duplicar Repetindo aqui Mais uma vez Para quem não entendeu Para poder duplicar A imagem Você tem que tocar Em cima Da forma Olha Está selecionada a forma Você vai clicar Nas três barrinhas Embaixo E vai clicar Em duplicar Na parte direita A primeira de cima Clica E duplicou A nossa forma E você vai E fica E fica Mexendo Como é que eu posso falar Ajustando Isso Ajustando Para a forma Ficar legal Está sumindo aqui Você vai clicar De novo Duplicar E vai colocar aqui Ok Agora eu vou fazer O seguinte Eu vou clicar Aqui no sinalzinho De mais Na forma geométrica Preencher Pegar uma forma Aqui mais clara Conta gotas Mais clara Vou clicar em ok Nas duas barras Para poder igualar A cor Eu vou clicar Eu vou clicar aqui Em 2017 Aplicar E vou colocar um pouquinho Maior Para poder pegar Toda a área Aqui do Isso Do rosto Vou duplicar A imagem Colocar de novo Vou duplicar A imagem Cancelar Duplicar E coloca aqui Ok Isso é tudo Truque Que a gente vai colocando Para poder E o que a gente quer fazer Aqui é Sumir a espinha Sem ficar muito Aquela coisa artificial Beleza Então a gente tem que estar Maquiando Literalmente Aqui O rosto Para poder pegar Uma coisa legal Clica aqui Vou clicar Aqui No queixo De novo Vou tocar em ok Nas duas barras Para poder assimilar A cor Opacidade Vou botar aqui Em 50 50 Aplicar Aplicar E vamos diminuir Aqui Para poder Igualar Essa cor Vamos botar aqui Aqui Exato Vamos duplicar Vamos duplicar De novo E vamos duplicar Ok Agora eu vou pegar Uma camada Aqui De novo Na terceira opção Forma geométrica Já está preenchida Já está preenchida Oval Vamos clicar Aqui em cima Conta gotas No queixo Ficar clarinho Clica aqui Para poder preencher Pronto Clicando as barrinhas Ficou as duas Igual Opacidade Vou diminuir Vou botar aqui 20 19 Aplicar Aplicar E vou aumentar Aqui para poder Tirar um pouco Das cores Que eu achei Que ficou Um pouco Visível Ok Ó pessoal É como ficou Eu vou Colocar mais uma Cozinha aqui Preencher Conta gotas Clica aqui Ok Opacidade Vou botar aqui Em 27 Aplicar Vou editar Que eu esqueci De colocar aqui Acima Do lado Para poder Igualar a cor E aplicar Ok Vamos colocar Aqui A cor Vamos clicar De novo Duplicar Em cima Aqui Ó Nota que ficou Sumiu A espinha Se dá aqui Ó Sumiu O que eu vou fazer agora Pronto A imagem está Pronto Você vai clicar Naquele Vzinho Que fica Num canto Direito Superior Vou deixar Marcado Aí para você Vai dar um toque E a imagem Vai ficar aqui Você vai clicar Onde tem Essa seta Voltando para baixo Clica E a qualidade Vai estar De vocês Pode estar Assim Ó Você vai Deixar Na qualidade 100 E pixel Pode estar 72 Vou deixar Na qualidade 300 Clica Aqui em 300 Clica Em aplicar Pronto E vai clicar Em galeria Pronto A imagem Foi salva Com sucesso Agora a gente vai Sair daqui Eu vou no meu Aplicativo No Kickpick Que eu utilizo Como imagem Ó Você pode estar Procurando Pô A imagem que acabou De fazer Mas Eu vou colocar Aqui É Espera E vou colocar A gente Foi editor De fotos Isso aqui Foto Editor E ela Fica A última Imagem No caso Essa aqui Ó Olha A imagem A gente acabou De tratar Ó Essa aqui É a imagem Que a gente acabou De fazer E essa aqui É a imagem Com espinha Ó Essa aqui A gente acabou De fazer Deixa eu dar Só uma Virada Aqui Deixa eu dar Um zoom Ó Sumiu a espinha Então eu espero Que vocês tenham gostado É Do nosso Nosso tutorial É Pelo celular É o primeiro vídeo Pode pesquisar na internet Que eu vejo Falar sobre Como remover espinha Pelo celular Então Dá like No vídeo Pra gente começar A postar Novos conteúdos Incentivar a gente A botar conteúdo No youtube Beleza Clica no gostei Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E divulga aí Pra seus amigos Familiares Vou ficando por aqui Até a próxima Fui